E aí? Entendi e gostei. E é bom você saber quais são os planos deles, porque com certeza eles têm um. Claro que tem. Afinal, todo mundo do lado do Vila quer jogar o campeonato externo. Exato. E também seria muito bom se você soubesse quais são os pontos fortes e os pontos fracos deles. Porque assim a gente pode dar uma prejudicada. Pois é. Difícil vai ser fazer isso sem eles descobrirem, né, Karen? Sim, né? Por isso que eu acho que é bom, assim, eu só acho que é bom você não comentar nada com o Romeu. Por que não? Ele é do nosso time. Eu sei, mas você sabe muito bem que ele é todo certinho e simpatiza com todo mundo. Então é óbvio que ele não acharia isso certo. É, isso é fato. E o Nando e a Rosa, hein? Esses dois você pode deixar comigo. A Rosa com certeza vai topar e o Nando vai na onda dela. Pode crer. Mas o que eu vou falar pro Romeu quando eu tiver passado pro lado do Vila, hein? Sei lá. Isso aí a gente vai ter que dar uma enrolada. Que enrolada, Karen? Sei lá, o plano não tá completo ainda. Detalhe que eu montei ele todo sozinha. E você já tá convidado pra dar uma ajudinha, viu? Tá bom. Fechado, então? Você vai mentir pra Lívia, né? Dizendo que você vai mudar pro lado do Vila. Aí você vai virar um espião do lado do Torre. E capricha, hein? Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.